A alegria depois da aprovação. Provérbio do dia, Pedro Dong. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Provérbios 14, versículo 10. No jardim do Éden, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, corrompendo a sua mente e a apartou da simplicidade e pureza que o homem tinha para com Deus. Segundo a Coríntios 11, versículo 3. Ao apartar-se de Deus, o espírito do homem perdeu a sua função de dar direção à alma. E esta assumiu para si a responsabilidade de governar o homem, porém sem Deus. O ego e a vida da alma do homem se fortaleceram, levando-o a viver totalmente independente do governo divino. O pecado entrou no homem e pelo pecado veio a morte que passou a todos os homens. O homem que foi feito para agradar a Deus descobre que nele não habita bem nenhum, porque não faz o bem que prefere, mas o mal que não quer ele o faz. Romano 7, 18 e 19. Os filhos de Israel, que Deus tirou com a mão poderosa do Egito, logo se esqueceram do que o Senhor fez para salvá-los. Fizeram um bezerro de ouro, dizendo que estes eram os deuses que os tiraram do Egito, ofendendo grandemente a Deus. Depois da queda, o coração do homem se encheu de ingratidão, murmuração, rebeldia, desobediência, pelo qual o Senhor os fez vaguear por quarenta anos no deserto para fazer cair o velho homem. Todavia, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, segundo a Coríntios 4, 17. Somente quem passou pela armadura do coração para Deus limpar toda impureza, conhece a alegria resultante da salvação da alma. Legenda Adriana Zanotto